No final de semana tivemos duas ocorrências, foi uma queda de bicicleta, a vítima tinha ferimentos leves e um incêndio em vegetação também na zona rural, quilômetro 16 aproximadamente. E nesse final de semana foi só isso. Importante não deixar dicas aí para se evitar a queimada. É positivo, estamos no período da seca, começou agora a temporada de incêndio, a atividade do corpo de bombeiros em várias cidades do estado, onde não tem o corpo de bombeiros, tem o TIF, que é a temporada de incêndio florestal, que monta algumas guarnições para algumas cidades que não tem o corpo de bombeiros, exatamente para fazer a prevenção e combate a incêndio florestal. Lembrando a todos que, independente de onde esteja, o monitoramento é feito via satélite, por localização de focos de calor, então a sala descentralizada, que fica em Rondonópolis, nos manda as coordenadas e nós deslocamos até o local. Fazemos o combate, pegamos algumas informações, enviamos para cima, e lembrando que é crime e pode levar a multa também. Importante também deixar os telefones do corpo de bombeiros para a comunidade. positivo, é o funcional da gente, tem um funcional, e um 93 também em caso de emergência.